Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. O Departamento Geral de Polícia de Atendimento à Mulher, DGPAN, realizou na última segunda-feira, dia 7, data em que a Maria da Penha completou 17 anos, o dia D da Operação Maria da Penha. A ação teve como objetivo combater a violência doméstica e familiar contra a mulher. Agentes das 14 Delegacias de Atendimento à Mulher do Estado do Rio de Janeiro participaram da operação, inclusive em Nova Friburgo, onde três homens foram presos. Nas Brownies, um homem condenado pela justiça pelo estupro da própria neta foi capturado por agentes da DEAN de Nova Friburgo. O crime, segundo a unidade, aconteceu em 2012, quando a vítima tinha 12 anos. E o mandado de prisão foi expedido pelo Juizado Especial Criminal e de Violência Doméstica da Comarca de Nova Friburgo, na última sexta, quando o mesmo passou a ser considerado foragido. De acordo com informações oficiais, o homem foi capturado no bairro Brownies. A prisão aconteceu por volta de 8h30 da manhã e ele não resistiu à abordagem dos policiais. Já na localidade de Fazenda da Laje, entre os distritos de Conselheiro Paulino e Rio Grandina, um outro acusado foi preso por volta de 15 horas. O agressor foi preso por agentes da DEAN, coordenados pela delegada titular Paula Loureiro. Ele não resistiu à abordagem policial. De acordo com o porta-voz da unidade especializada, a vítima relatou em depoimento que o companheiro não se conformou com o pedido de separação e inicialmente a ameaçou. O agressor disse que, se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém. O homem segue preso à disposição da Justiça. O terceiro caso aconteceu no bairro Jardim Califórnia, no distrito de Conselheiro Paulino, por volta de 6 da manhã. Um homem foi preso acusado de xingar, ameaçar e esfaquear a ex-companheira na mão e nas costas. O homem segue preso à disposição da Justiça. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato pelo WhatsApp 999-09-0701 ou pelo telefone da Nova TV 2522-9058. Para mais informações, acesse e se inscreva em nosso canal no YouTube, Nova TV Friburgo.